Eu falei, Tiago, cara, o Tiago era muito camaleônico, né? Ele mudava de visual o tempo inteiro. Falei, cara, beleza, agora as pessoas vão entender que você canta em português, que você é brasileiro, que você... Agora, assim, as pessoas têm que... É o cara crachar, né? E... Você tem que parar no visual, cara. Você tem que parar no visual. E, de preferência, um visual marcante. E, cara, eu tenho muito isso... Eu lembro muito de uma capa de um filme póstumo do John Lennon, que é um documentário chamado Imagine, que eu acho que foi realizado pela Yoko. E a capa é o John Lennon desenhado, mas com uns poucos traços, assim. Ele era muito icônico. Cabelo, nariz, o óculos... Não precisava de muita coisa pra você entender que aquilo era John Lennon. Exatamente. E o meu briefing pra ele foi assim. A gente precisa chegar no visual que não precisa de muita coisa pra entender quem é Tiago York. E a gente lá em Nova York... E, às vezes, a gente tava... Separava, cada um ia fazer suas coisas. A gente se encontrava. Eu lembro que tava comendo um sanduíche. O sanduíche era um chipotle. Aquele restaurante mexicano, aquela cadeia de fast food mexicana que tem lá. Que tem, tem um outro lugar, né? E numa praça. E aí ele falou, ele tinha ido comer alguma coisa no Brooklyn. Ele falou, cara, um coque, o que você acha? Aí passou um cara de coque. Ninguém usava aqui ainda. O que você acha do coque? Cara, porra, eu gosto. É icônico. E aí foi, cara. Aí deixou o cabelo crescer. Aí ele começou a entender a coisa da iconografia, da importância daquela história toda, né? Tanto que 2016, 2017, a figura era uma só. Era uma jaqueta comprada por 8 dólares num brechó. E a regata e a camiseta. E aquele visual que ficou extremamente icônico. Ele foi pioneiro porque isso acontecia no Brooklyn mesmo, né? Exatamente. Isso ia chegar aqui, em algum momento. Eu ia chegar, mas ele veio antes, né? Mas é legal porque ele era limpo. Eu me lembro que eu tava morando em Nova York justamente nessa época. Quando vocês ficaram lá em casa, eu tava lá, né? Em Nova York. Ah, verdade. E o Michael tava no meu apartamento. Só que ele tinha a coisa de não ser barbudo. Então ele conseguiu criar uma outra história. Sim. Se apropriou um pouco daquela linguagem que tava acontecendo nas ruas do Brooklyn, mas lindo, limpo, né? Não, e eu tinha muito esse papo com ele. Eu falei, cara, porque é engraçado, né? Quando eu o encontrei com ele, e nesse primeiro show que eu fiz à luz, que foi o primeiro show que a gente fez pra valer na estrada, o início da turnê, ele apareceu com o cabelo raspado. Eu lembro que as pessoas que... Meus amigos, as pessoas falavam, Felipe, você tem certeza que quer trabalhar com esse cara? Ele não quer. Você tá vendo que ele não quer fazer a parada dele. Ele tem uma auto-sabotagem, né? E ele tinha uma parada que era até uma ligação dele com a arte. Ele não queria que as pessoas gostassem do trabalho dele por ele ser um cara bonito. Queriam que gostasse da música. Mas então era, de certa maneira, uma reação a isso, né? E eu tinha muito papo com ele. Falei, cara, você não precisa negar. Você é um cara bonito. E, cara, a música tem um poder de sedução muito grande, cara. E, historicamente, grandes artistas fizeram suas carreiras, sabe? Atrelando uma coisa a outra. Faz parte. Um cara com violão, ele já é sedutor, cara. Então, assim, não tem problema nenhum. Você ser quem você é, você cuidar do teu visual, você criar uma aparência. E trabalhar, de certa maneira, o sex appeal junto com a música. Sem explorar isso demasiadamente, porque isso já existe. Tá ali. Exato. Bota a potência em outro lugar, mas deixa o que é bonito ali, né? Exatamente.